Minha gente amiga de Gurupi, Gurupi que sempre será a capital da amizade, cidade acolhedora que eu tive o prazer de conhecer antes da criação do Estado do Tocantins. É evidente que nos anos de 82, na nossa luta pela criação do Estado, ainda muito jovem, todo jovem idealista, sabia muito bem os símbolos de luta pela criação do Estado. O governador Esqueira Campos, os nossos líderes de todas as regiões do Estado, em especial a um tocantinense muito forte que fazia uma grande gestão, que é o nosso prefeito Jacinto. Por isso, tive a oportunidade, logo depois, de ter contato e amizade com a nossa querida deputada Dolores Nunes, tanto como deputada estadual, como deputada federal, e até numa campanha eleitoral em 1992, que tivemos a oportunidade de trabalhar junto com ela aí na cidade de Gurupi. Depois disso tudo, vocês acompanharam a minha história, fui vereador dois mandatos na cidade de Palmas e deputado federal três mandatos. Tivemos uma espetacular votação para senador da República na cidade de Gurupi. Tenho vários amigos em Gurupi. Respeito a todos os amigos de Gurupi e o meu respeito maior é pela cidade. Por isso, sem sombra de dúvida, no ano de 2019 e 2020, conseguimos colocar para Gurupi recursos significativos. O Espaço da Cidadania, que é uma obra no seu valor total de 12 milhões de reais, os recursos para a ampliação do SEASA, que são 5 milhões de reais, e tantas outras obras e recursos para a saúde também. Portanto, sempre me senti em dia com a população de Gurupi. E quero, nesse momento, dizer a vocês também de uma amizade que é muito importante, que eu revele aqui, que tenho na cidade de Gurupi desde essa época. A minha amizade com a ex-deputada Josi Nunes, agora candidata a prefeita. Pela sua forma de trabalhar, o seu compromisso com a educação, o belíssimo mandato de deputada federal que ela exerceu, e os seus mandatos de deputada estadual. Também quero aqui deixar bem claro, para os que me conhecem, foi na residência, na casa, do deputado Gleitsonato, que fiz a minha reunião em Gurupi, para o apoio ao Senado da República em 2018. E também, todos sabem que foi meu companheiro, eu tive o orgulho de ser companheiro de chapa do governador Mauro Carlesse, o primeiro gurupiense a assumir o Palácio Araguaia. Fizemos uma caminhada juntos, e juntos estamos até hoje, trazendo recursos para o Estado, desenvolvendo o Estado do Tocantins, e o nosso trabalho junto ao presidente Jair Messias Bolsonaro, como líder do governo do Congresso Nacional. Uma posição que me orgulha muito por representar os tocantinenses, num espaço que pode ser aproveitado da maneira positiva de levar recursos e obras importantes para o nosso Estado. Agora é um momento de decisão, mas é um momento também de gratidão. Em gratidão a todos aqueles que fizeram a nossa campanha em 2018, acreditando que nós faríamos um bom mandato, e estamos fazendo um bom mandato no Senado Federal, eu aqui declaro meu apoio à deputada Josi Nunes, como nossa prefeita, com o número 90, e o Gleitsonato, como nosso candidato a vice-prefeito. Também as nossas vereadoras, vereadores, líderes, que fazem da cidade de Gurupi uma cidade fundamental para o desenvolvimento do Estado do Tocantins. Essa é uma decisão tranquila, serena, ajustada, pensada, porque nós sabemos que todos os políticos de Gurupi merecem o nosso respeito. Mas, na vida, a gratidão é um sentimento que deve acompanhar as nossas lutas em todos os momentos. Nos próximos dias, estarei em Gurupi, com muita satisfação, conversando com vocês, falando do meu compromisso com Josi Nunes, com Gleitsonato, com Mauro Carlesi e com o Estado do Tocantins. Principalmente nesse momento em que nós buscamos recursos importantes para o desenvolvimento da nossa cidade. Uma campanha serena e tranquila a todos. E a minha participação de coração nesse grande movimento que começa a tomar conta da cidade naqueles que dizem Agora é a vez dela. Então, Josi, sucesso na sua caminhada e conte com o meu apoio, com o meu abraço e com o trabalho do nosso gabinete para desenvolver a cidade de Gurupi e desenvolver o Estado do Tocantins. Um abraço a todos vocês. Música 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 Abertura